Eu vou morrer, Wilf. Eu também um dia. Olha, você não use. Vou tentar não morrer. Mas me disseram que... ele vai bater quatro vezes. Essa era a profecia. Bater quatro vezes e depois... Mas eu pensei, quando vi você antes, você... disse que seu povo podia mudar o corpo todo. Mesmo se eu mudar, é como se fosse a morte. Tudo que eu sou também morre. Um novo homem vai sair por aí andando. E eu tô morto. Onde está a vovó? Onde você acha que ele está? Na colina. Ele sempre está na colina. Dê uma olhada. Me diga o que vê. Onde? Em cima, no céu. Mas nós vamos chegar lá, um dia. Daqui a cem anos, vamos andar entre as estrelas. Rindo com todos os alienígenas. Você vai ver. Ai, meu Deus. Ela é um cacto. Você acredita mesmo nessas coisas, não é? Hoje em dia, eles estão em todos os lugares. Se eu esperar aqui tempo suficiente... Você não viu uma caixinha azul, viu? É uma pequena coincidência. Dizem que não existem coincidências. Quem é você? Wilfred Mott. Não, as pessoas esperam centenas de anos pra me encontrar e você conseguiu fazer isso em algumas horas. Bem, eu acho que tenho sorte. Não, a gente tá sempre se encontrando, Wilf. Várias e várias vezes, como se alguma coisa ligasse a gente. É você! Mas o que eu tenho de tão importante? Exatamente, porque você... É um prazer conhecê-lo adequadamente. Oh, uma mão alienígena. Eu disse, não disse? Alienígenas. Dizem que eles eram reais. Eu só não esperava que eles viessem em caixinhas azuis. Se você algum dia vir uma caixa azul voando pelo céu, pode me chamar, vovô. É a dona. É ele. É ele. Ah, é ele! E você vai com ele. O maravilhoso doutor. Vai ver as estrelas. Te pôs trazer um pouco delas para seu vovô. Eu te amo. Você vai com o doutor! Essa é minha garota! Ela está lá fora, querida. É sua filha. Ela está viajando pelas estrelas com esse doutor. Ela sempre esteve. Vai lá, garota! Vai lá pra cima! Mas você disse, ele vai bater quatro vezes. Aí então você morre. Bem, é ele, não é? O mestre. Aquele barulho na cabeça dele. O mestre vai matar você. Vai. Ou o seu pai ainda está causando confusão? Sim, estaria orgulhoso se fosse. Eu teria muito orgulho. Do quê? Se você fosse meu pai. Agora pegue isso. Isso é uma ordem, doutor. Pegue a arma. Você pega a arma e salva a sua vida. E, por favor, não morra. Você é um homem incrível e não quero que você morra. Você é um velho soldado, senhor. Eu cumpri meu dever. Você nunca matou um homem. Não diga isso como se fosse vergonhoso. Porque você tinha que entrar aí, não é? Você tinha que entrar e ficar preso. Ah, tinha. Porque é isso que você é, Wilfred. Você sempre foi assim. Esperando por mim todo esse tempo. Mas todas as noites, doutor. Quando escurecer e as estrelas aparecerem. Wilfred, foi uma honra. Vou olhar pra cima. Wilfred, meu capitano. Vou olhar para o céu. E pensar em você. Obrigado. Eu vou olhar para o céu. 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 Obrigado.